O Conselho de Administração da Televisão Pública de Angola vem implementar um projeto para estender o sinal em todas as localidades da província do Moxico. A informação foi passada pelo administrador de conteúdos da TPA, Neto Júnior, após apresentar o novo diretor do Centro de Produção do Moxico, Carlos Monta da Graça, em substituição de Lucrecia Augusto, adiantou que a Direção de Tecnologias da Estação vai, nos próximos 15 dias, realizar um levantamento para identificar as localidades privadas do sinal gratuito da televisão pública. O que o Conselho de Administração vai fazer, através da Direção de Tecnologia, é um levantamento para identificar no local quais são os municípios ou localidades sem acesso ao sinal gratuito da TPA, instalar o equipamento necessário e disponibilizar o sinal às pessoas que moram na província do Moxico. Já o novo diretor da TPA, Carlos Monta da Graça, prometeu cumprir com as diretrizes do Conselho de Administração da Empresa, demonstrar a vida da população do Moxico ao país, bem como a promoção das atividades da governação local. Temos a missão de olhar não só para aquilo que são as atividades a nível da governação local, mas também a vida da população, a cultura do povo e aquilo que é a sociedade de Luena e dos outros municípios. Então vamos trabalhar para que possamos mostrar um Moxico ao resto do país. O novo diretor foi apresentado aos membros do governo e quadros da comunicação social da província, tornando-se no sétimo diretor a dirigir o centro de produção da TPA no Moxico em 27 anos.